E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui a nossa série de Minecraft Windows 10 Edition. E eu tenho alguém escondidinho ali no fundo, galera. Olha só, um porquinho! Porquinho! Pois bem, como vocês viram nos vídeos lá de Minecraft Story Mode, tinha um porquinho muito legal, o Ruben, né? Aí eu falei, eu quero um porquinho pra mim, cara. Preciso de um porquinho pra mim. Olha aí o Ruben. É, mas eu não sei, eu vou colocar o nome dele de inocente, cara, porque ele tem cara de inocente. Eu sempre, em todos os meus porquinhos, eu coloco o nome de inocente, né? Bom, eu trouxe o porquinho aqui pra dentro, né? A gente tem que quebrar a porta pra ele poder entrar, que ele não tava querendo entrar, esse danadinho. E ele gosta de beterraba, gente, olha aí. Ele ama beterraba. Um porquinho que come beterraba. Acho que de tanto comer beterraba, ele deve ter ficado rosinha assim, ó, por causa da beterraba. Não é mesmo? Olha lá, ele segue com a beterraba. Bom, mas vamos falar de outra coisa, galera. Eu tenho um porquinho, eu quero um cachorrinho também, galera. Porque no outro mapa que eu tinha, eu tinha um cachorrinho. Aliás, eu tinha dois cachorrinhos no final, né? Quando deu aquele piripaque lá, que eu tive que formatar o PC. Então, eu vou em busca de outro cachorrinho, cara. Sério. Eu acho que eu tenho ossos. Ah, eu já tinha pego. Tá aqui, eu tenho ossos. Oh, inocente, não me empurra, cara. Eu sei que você quer mais beterraba, mas eu não vou te dar beterraba. Fica aí tomando conta da casa, ok? Porque eu vou procurar agora. Vou colocar aqui os ossinhos nesse slot aqui, porque eu quero achar cachorrinhos. Vamos ver se a gente consegue encontrar bem fácil. Ó, tem outro porquinho lá embaixo. Eu tinha visto, aquele dia que a gente tava quebrando aqui as madeiras, tinha muito cachorrinho por aqui. Hoje, porque eu quero cachorrinho, eu acho. Será que eu vou encontrar um cachorrinho bem rápido? Aparece muito no meio da floresta, olha só. Não aparece. Ó lá. Caraca, meu. Tinha que cair. É sempre assim, né? Sempre assim. Ok, né? Ainda bem que eu tenho as minhas ferramentas. Tá, vamos continuar aqui a nossa busca. Eu só tenho quatro tochas, é isso mesmo? Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Que de repente a gente encontra. Não, não é. Outro cachorrinho por aqui. Tá escutando aranha, cara. Tô escutando aranha. Outra caverninha aqui, hein? Caverninha. Eu tava explorando esses dias aí e eu encontrei uma mina abandonada debaixo da casa, cara. Isso é muito bom. E eu não quero ficar muito longe de casa, cara. Senão eu vou me perder. Eu acho que por aqui não tem cachorro. Mas tinha. Pior que tinha. Ah, pfff. Acho que eu vou pro lado de lá. Au. Ovelhinha, você viu se tinha algum cachorrinho por aqui? Alguma coisa assim? Você viu se passou algum cachorrinho? Não? Pra lá? Será que tem cachorrinho pra lá? Ou pra cá? Ah, essa ovelhinha acho que tá meio goiaba. Ela não tá sabendo de nada, não. Não tem um porquinho. Porquinho. Você viu um cachorrinho por aí? Eu espero que tenha algum cachorrinho, cara. Eu preciso de um companheirinho. Não tem. Nossa, tem muita mata aqui. Meu Deus do céu. Não é à toa que a série se chama Perdida na Floresta, né? Tá difícil achar cachorro, cara. Olha lá, chegamos aqui de volta em casa. Tem um Creeper ali, hein? Meu Deus. Eu vou atrair ele pra cá. Vem aqui, ó. Caçamba, véi. Vem. Vem. Eu vou aqui. Corram. Corram que tem Creeper ali. Olha o Creeper ali, hein? Corram. Estou escutando zumbi. Zumbi vai pegar vocês. Zumbi vai deixar vocês... Tudo... Tudo infectado. O que vocês estão fazendo aí, hein, mano? O que é isso, mano? O que é o... Dá licença, mano. O que vocês estão fazendo aqui, vocês três? Fazendo filhotinho. Vocês viram que tava saindo um coraçãozinho? Os bichinhos aqui, os villagers, estavam se reproduzindo. Olha, outro filhotinho. O que vocês estão fazendo aí? Oi, tudo bem? Oi? Tu tá sozinho aí, cara? Tu tá sozinho, abandonado? É? Ô, galinha. Você viu se tinha algum cachorrinho por aqui? Não, né? Provavelmente você não viu nada. Nem tô ouvindo. Nem tô ouvindo nenhum cachorrinho latindo. Achei! Mano, eu achei! Vem aqui. Vamos ver se você vai virar meu ou não. Um, dois, três... Tá difícil. Quatro, cinco! Caraca! Da outra vez, foi um só. Tive a maior sorte. E ele vai se chamar Jubileu de novo. Porque o Jubileu é vida. Jubileu é um nome muito legal, né, Jubileu? Vim, Jubileu! Ô, Jubileu! Jubileu! Vamos explorar mais pra lá, Jubileu? Vamos ver o que que tem? Tá de noite, eu sei. Você tá com medo, né? Não fique com medo. Não tenha medo, porque eu tô aqui. Eu tenho carninha aqui agora. Ó lá. A gente consegue matar os bichos todos. Vamos? Vem, Jubileu! Sobrou só dois ossinhos só agora. Se eu achar outro cachorrinho, vai ter que ter muita sorte. Você gastou cinco ossos meus, cara. Você é muito guloso, cara. Muito guloso mesmo. Vai que mata legal. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que tem uma área bem gelada, bem fria por aqui. Sabia? Jubileu, vem! Ó. Mate esse bicho aí pra mim. Au. Au. Matei. Procure não morrer, Jubileu. Não morra. Beleza, Jubileu. Muito bem. Você é bom demais, cara. Como o seu amigo, o antigo Jubileu, você é ótimo também, tá? Ai, ai. Meu Deus. Só eu mesma pra sair à noite pra explorar. Eu não falei, Jubileu! Olha lá. Tem uma floresta congelada lá, ó. Olha lá. Estamos perto de um bioma de neve, Jubileu. Vamos lá, Jubileu. Vamos dar uma olhadinha como é que é. Eu vou comer um pouquinho porque já perdi quatro perninhas de fome já. O que temos aqui? Jubileu, você tá perto de mim, né? Por favor. Ó, lá vem outro zumbi. Que chato. Sai. Au. Como você se atreve a bater em mim? Ah, tô escutando. Tô escutando. Melhor a gente sair de perto daí desse buraco, Jubileu. Se você cair aí dentro... Nossa, neve, cara. Olha que massa. Só que eu tenho medo de me perder nessa floresta congelada aqui, cara. A gente vai ficar pra cá pra sempre se a gente ficar perdido. Não pode. Vamos só subir aqui, ó. A gente tem que seguir nessa direção. Vamos subir. E ver o que que tem aqui. Vamos lá. Jubileu, você tá perto de mim, né? Por favor, não me abandone. Eu vou colocar uma tocha aqui. Não, não dá pra pôr uma tocha aqui. Tem que dar, pô. Jubileu. Não vai explorar sem mim, cara. Cadê você? Jubileu. Jubileu. Me abandone, cara. Ah, bom. Você tá aqui. Vou subir aqui pra gente ver lá de cima como é que é. Nossa, que imensidão, Jubileu. Vem cá. Se liga. Olha isso. É muito. Muita neve, cara. Você tá vendo isso? Isso me lembra que a gente tá chegando no Natal, né? Como é que a gente vai passar o Natal nessa floresta perdida aqui, hein? Caraca, viu? Eu não sei como que eu consegui chegar nesse lugar, mas enfim. Eu até que gosto daqui. Mas viver aqui sozinho é muito ruim. Tá bom, desculpa. Eu não estou sozinha. Eu sei que eu não estou sozinha. Eu tô com você. Mas eu quero a minha família também, né? Vamos lá. Um Enderman. Cara, nunca olhe para um Enderman. Procure não olhar pra ele. Cadê você? Nossa, você sempre passa na minha frente. Morro de medo. Ah, vamos voltar pra casa. O objetivo de hoje nós já concluímos. Eu consegui achar um cachorrinho, né? E a gente descobriu um lugar novo pra explorar. Bom, galera. No próximo episódio, eu vou... Eu tenho dois lugares que eu posso explorar em vídeo pra vocês aí. Vocês vão escolher aí nos comentários, tá? Vamos ver a interação de vocês. Vocês querem que eu explore a neve? Ou vocês querem que eu explore a caverna que eu falei, onde tem uma mina abandonada. Vocês escolhem, tá? Então, eu vou aguardar os comentários de vocês. Eu quero ver vocês flodando os comentários aí, tá? Deixa eu ver se eu não me perco. Eu quero voltar aqui pra casa rapidinho, porque eu vou mostrar pra vocês pelo menos um pouquinho lá da caverna, pra vocês verem como é legal. Só que lá é ruim pra se perder, cara. Nossa, é facinho mesmo se perder. Vem, Jubileu, corre! Não olha para o Creeper. Olha, tá ali nossa casa, Jubileu. Vem. Vem. Vamos? Você consegue, eu tenho certeza. Chegamos aqui na vila. Agora é facinho. Nossa casa tá bem ali, ó. Olha lá que bonita a nossa casa de noite, cara. Nossa casa é muito linda à noite. Olha só que massa. Olha. Vem cá, Esqueleto. Vem cá, eu quero conversar com você, cara. Preciso de ossos. Vem cá. Vem cá. Ow! Mano, assim não vale. Vem cá. Aê. Só que cadê os ossos? Ó, tá aqui, ó. Eu acho. Peguei. Tô aqui, Jubileu. Não fica assustado, não. Fui só pegar o osso. Consegui pegar o ossinho. E agora a gente vai voltar pra casa. Vem. O ruim é que você não vai entrar em casa também. Quer ver? Que você não vai entrar em casa. Vem, cara. Entra. Antes que o porco saia. Amiguinho. Porquinho. Bonitinho. Cadê o Jubileuzinho? Jubileu? É mais fácil um Creeper entrar na minha casa do que o Jubileu entrar em casa. Deixa eu matar esse cara aqui antes. Pera aí. Vem, Jubileu. Ó. Carninha. Vem. Vem. Entra. Ó lá. Não entra, cara. É. Eu não sei por que que não entra. Caraca, mano. Eu vou te dar uma carninha. Vem aqui. Pega. Pra você. Toma. Vem cá. Você não quer? Tá bom. Vem. É isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Jubileu não quer entrar. Deixa ele lá fora mesmo. Fico aqui com o meu amiguinho inocente. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês. E eu esqueci de mostrar a caverna. Eu mostro pra vocês a caverna. Mas escolham aí. Caverna ou aquela parte lá, aquele bioma de neve. É isso aí. Um super beijo pra vocês.